Se tem uma coisa que eu não gosto é de fazer alguma coisa e depois perceber que eu fiz errado e ter dor de cabeça com isso. Eu tenho certeza que você também é da mesma forma, porque senão você não estaria nesse vídeo aqui, por isso eu vou te contar quais são os maiores erros que os youtubers iniciantes cometem quando vão entrar no YouTube, mas eu vou falar pra você que isso aqui serve pra todo tipo de canal e pra todo tamanho de canal, porque são erros que você mesmo pode estar cometendo neste exato momento. Seja bem-vindo ao Produtine, o canal que ajuda o seu canal a crescer de forma séria e correta aqui no YouTube. Eu sou Sestarola, especialista na plataforma, e a gente já vai direto pro primeiro ponto, pro primeiro erro, que é acreditar que pra crescer no YouTube tem que ser rápido e tem que ser de uma forma fácil. Isso é uma ilusão e muita gente acaba caindo nessa ilusão, até por desconhecer como funciona todo esse ecossistema do YouTube, como a plataforma funciona de verdade, até porque a gente tem várias plataformas, além do YouTube, que tem formas diferentes de crescimento. Então, quando a gente entra no YouTube, achar que vai crescer rápido, achar que vai crescer de uma hora pra outra, achar que é fácil pra crescer, é um erro, é uma ilusão, porque isso não acontece. Eu adoraria dormir hoje e acordar amanhã com um milhão de inscritos, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque precisa de muito planejamento, precisa de muito empenho, precisa de muito trabalho por trás das câmeras aqui, porque você tá vendo só na frente da câmera, mas pra fazer tudo acontecer. Então, muita calma nessa hora, porque o seu canal vai crescer se você estiver fazendo tudo certinho com ele, o que não pode é colocar a carroça na frente dos bois, como diz aqui na cidade do interior de Jundiaí, pra querer crescer de uma forma rápida, fácil e, de repente, até fazendo coisa errada que a plataforma não permite. Inclusive, isso foi assunto de vídeo aqui, ó. Se você quiser clicar no card pra assistir depois desse, eu acho que é bem interessante pra você pegar um pouquinho mais sobre coisas que não deveriam fazer pra crescer no YouTube. O segundo ponto é utilizar conteúdo de terceiro sem autorização. Mas se você está, olha, o que é conteúdo de terceiro? Você falou bonito aí, hein? Sim, conteúdo de terceiro, numa tradução bem traduzida, é todo aquele conteúdo que não foi você que criou. Ou seja, é uma música, é um vídeo, é um filme, é uma arte, é uma foto. Qualquer tipo de conteúdo que não é criação sua, ou seja, não foi você que produziu, é conteúdo de terceiro. E aí, sem autorização, porque você não pede autorização pra usar a música do Michel Teló, pra usar a música da Anitta, pra usar o filme dos Vingadores, e aí você acaba tendo dor de cabeça no futuro com o seu canal. Eu vejo muita gente que começa no YouTube, né, que é iniciante, e cria um canal de filmes, por exemplo, e aí fica postando filme, 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 pra bater os requisitos. A hora que bate os requisitos de monetização e o YouTube vai avaliar o canal, não é aprovado porque é tudo conteúdo de terceiro sem autorização. Aí essa pessoa tem que excluir todos os vídeos do canal, e você sabe, né, que quando exclui vídeo do canal, perde o tempo de exibição, perde as métricas relacionadas àquele vídeo. Ou seja, todo o trabalho foi jogado fora por causa de um erro desse, de utilizar conteúdo de outras pessoas, de outras empresas, quando, na verdade, não poderia. E antes de continuar pro terceiro erro, deixa seu like no vídeo se você estiver gostando, e saiba que depois do terceiro erro, ainda vou te dar um erro bônus, o quarto erro que os youtubers iniciantes cometem aqui dentro do YouTube. Bom, e o terceiro dos erros é não pensar na duração do vídeo. Eu sei que muita gente grava vídeo, faz um vídeo aí de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, vai fazendo vídeo sem pensar na duração dele, e o ponto aqui não é que existe um tempo ideal pro vídeo, tipo, ah, você tem que fazer vídeo de 5 minutos, tem que fazer vídeo de 10 minutos, não é isso. A questão é que o vídeo precisa ter o tamanho necessário pra você passar a sua mensagem. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, eu tô falando sobre os erros de youtubers iniciantes. Adianta, no meio do vídeo, eu começar a falar de outro assunto, de, ah, eu comprei um controle novo pra jogar videogame, eu comprei um livro, eu comprei... Não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Então, ele vai estender muito tempo a duração do vídeo, desnecessariamente, enquanto que, se eu ficar bem dentro do assunto, bem dentro do meu roteiro, o vídeo vai ter uma duração necessária pra que você entenda aquilo que eu tô falando, e pra que eu consiga falar aquilo que você vai entender. Entendeu? Inclusive, se você quer se tornar aluno do Método PEC, que é o meu treinamento online, pra crescer de forma séria e correta aqui dentro do YouTube de uma forma consistente, clica no link na descrição aqui, onde tá escrito treinamento. E o erro bônus é utilizar uma intro muito longa no seu vídeo, que vai atrapalhar a retenção do público dentro do vídeo. Você não precisa colocar uma vinheta de 10, 15, 20 segundos. Isso aí não vai agradar ninguém, porque as pessoas não querem ver a vinheta vídeo a vídeo, principalmente se elas assistirem vários vídeos do seu canal. Ela quer ver o conteúdo. Então, a minha dica pra você aqui é utilizar uma vinheta de, no máximo, 5 segundos, somente pra reforçar a sua marca, reforçar o seu nome, reforçar o nome do seu canal, ou então nem utilizar a vinheta, se é isso que você quer saber. De repente, você pode fazer direto o conteúdo, sem pôr vinheta do seu canal. O que você precisa ver é a retenção do vídeo, se as pessoas vão continuar assistindo ou não, utilizando a sua vinheta ou não utilizando ela. E assim, se você acha que só existem esses erros que eu falei nesse vídeo aqui, ó, não, 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 não. Dá uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui na tela, que você vai ver mais erros que youtubers iniciantes cometem, principalmente na parte do roteiro do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. E falou!